Vamos lá, você descontra, você está tranquilo, mano. Calça detalhe. Certo, Godiós. Eu vou calçar o que é tudo que é calor que está lá, eu vou com muito e não estou... Não, amor, não está lá antes, sempre que não está lá treino. Bem sonho, bem descansado. Oh, deixou cansado, cara. Eu começo, não manda uma tola merda, eu vou ver um trator direito, um cara não fui, eu começo, você vai, está direito. Não, bem a tropa, bem a amiga, amor, eficiente. Para o capogã, para andar treino, para trocar a barriga, a barriga é ser crioujo. Não, eu não estava o Whindersson para ir treinar boxe com o povo. Não é muito ministro de acórdia que você traz, é amiga afora, é isso, é tempo. Não, eu não estava, eu não estava o Whindersson para ir treinar boxe com o povo. Então, eu mando um instante e estava treinar boxe. Que tem problema? Eu vou comentar um, dois, três. Não é muito, eu estava lá para o treinar boxe com o e tem luta, e tem luta no mês de abril, no ano de lunes. Claro, eu não estou lá, eu não estou lá, eu não estou lá. Ele é muito artista, ele é artista de comédia, artista de música e esse é o Luta boxe também. Não, ele é lutador profissional próprio Luta, que pode ser, luta, monta alguém na bancada Dinheiro, é coisa séria É que a brincadeira não É que ela não consegue vir agora É, ela está ali, verdade é boa, minha amiga, não? Não, não, você chega direito de viagem? É, eu estou direito, estou direito, pensando na boa E foi cansado para uma hora, teve turbulência, turbulência Uma arma fica com medo Pô, agora se a vida já pega, que nem me burguindo, se eu não me avião, se eu não me apoiar, né? Certo Porque tem liga que é invejoso É, mentira Já respondi aquele lá, ele fica, eu digo A minha, corre, traz e prego A minha, tem nada, serve de vida da gente Mesmo, fui tudo, pôs a chuva, tá, chuva A minha, a minha, que está morta de cedo Que está pua ir na carro de noite, não A minha, que está corre, traz e homem É, eu vou começar Menina, está falando da corre, traz e prego A minha, que está lá, mochada, está puro na carro, cedo, não A minha, que me diante, ele pende, minha cabeça Mas, a mochada também Ainda assim, põe a minha, se eu te deixei de inveja e eu deixei alguém quieto. Quer dizer, eu só quero falar que alguém mata o companheiro, que ela já é triste. Ninguém quer se preocupar comigo com alguém. Se alguém já saiu comigo com o meu amigo, vou te ligar e não começo a confusão. A confusão é merda. Se a menina tá falas nela, porra tá falas nela, deixa de falas nela. Ficaram aí tudo. Minha ar, o filho de a carbo não. Ah, vou pensar na minha borra. Que tá vendo que tá parou de atu. Minha ar, o filho de a carbo? Minha ar, o filho de a carbo? A carbo, aquela gartera pra carbo. Minha ar de carbo. O torre é a carbo. Que ela não inviste, né? Não usa aqui, a carbo. O que eu compro? Não, tá vendo que tá parou de flor? Você vai ouvir outro. Tchau, tchau.